Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Karin Gama, sou a esposa do poeta Raigama e eu vou apresentar aqui a minha pequena estrelinha, a Karina e o Davi. O Davi vai falar boa tarde primeiro. Boa tarde! A Karina é bailarina, hoje ela escolheu uma música diferente, uma música bem pequenininha, mas ela escolheu e se chama Deter Hall, né? Deter Hall. Pinheirinho que alegria. Para vocês, Karina Gama gosta. E Jesus é o Natal. Pinheirinhos de alegria. Sinos marcam noite e dia. A Karina Gama, que vem chegando A Karina, la-la-la-la-la-la-la! Vamos proxão da unidade A Karina, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Essa foi bem curtinha mesmo. Obrigada a todos.